Fala galera, esse Jota não tá passando pra vocês mais um vídeo E nesse vídeo galera eu tô aqui passando pra vocês só pra avisar mesmo que Amanhã vai ter live aqui no canal, tá? Se der tudo certo galera, se não der certo eu vou tá comunicando com vocês Ah galera, não teve live porque não deu certo e tal e tal, tá? Mas confia em Deus, acredite que vai ter live amanhã, né? Então fiquem ligados aqui, a live vai ser de Três, umas três horas a live vai começar Beleza, se acesse minha internet no CAI e tal, essas coisas aí Mas fiquem ligados aqui no canal porque se não tiver Eu preciso acompanhar a live também, né galera? Bom, e também uma coisa que eu quero dizer também galera É que Meu Jota Survival vai voltar, tá? Pra quem tá dizendo aí, ah Jota Survival acabou, que pena Porque tem muita gente que tá gostando dessa série, velho Eu tô vendo isso Tipo, já teve vários comentários e tal, né? Sobre isso e galera, eu quero dizer pra vocês que não acabou Eu vou continuar, eu só tô construindo o castelo galera Tá? Eu só tô, só o que eu tô fazendo no mundo lá Eu perdi o castelo, eu perdi a casa na árvore Eu perdi a casa do cachorro, beleza? Então, eu só tô fazendo essas coisas mesmo lá, né? Pra eu poder começar da onde eu parei Então, eu já tô construindo o castelo E eu queria só dizer isso pra vocês Só pra vocês ficarem despreocupados Que a série vai continuar, tá? E também, não era nem pra falar isso aqui Mas eu vou falar Eu vou É... Começar uma nova série aqui no canal, tá? Então, fiquem ligados também Que a série vai ser muito bacana Eu acho que vai ser muito bacana, tá? Então, fiquem ligados aqui no canal Se não for inscrito, se inscreve Porque vai ser foda, beleza? Então, é isso O aviso galera Live amanhã às 3 horas Então, é isso Até a próxima Falou e fui